Já pensou em receber seu zp na hora? Aqui na multi é simples e rápido, você deposita o valor do zp e já recebe o código do ts na hora e ainda concorre a jogar comigo, vem pra multi! Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês aí mais um arranque de eu tô de dupla com o Pedro e a gente jogou pra caramba, então é nóis, confere aí, já avali o vídeo aí com o seu gostei, é nóis, tamo junto! Tem ninguém, ninguém, ninguém aqui ainda, tem dois e meio, vou lá pro... vou pro A contigo aí, tu tá... ah não, o cara que tá... Dois gotas. É A. Mas acho que é, é o tanto que o bairro tem não. C4, caiu. C4, caiu. Dedo bombe. Boa moleque. Boa moleque, boa, 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 boa. Boa moleque, boa, 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 boa. O cote tá aqui, hein? Aham. Bombeques na terra aqui. Olha o corredor lá, cadê? Quem que tá aqui? É tu que tá... ah, é o Ares. É. Ó, tá lá meio. Ah, não É de brincadeira O cara foi atrás do kit, amor Espera aí, velho Tá lá, ó Deixa ele passar, velho Deixa ele passar Tá aí Já tá aí, porra Isso aí, porra Isso aqui o cara ia dar Se esconde muito, é Isso aqui é o quê, meu? Isso aqui é ranked, porra Todo mundo quer ganhar, cara Ganhou meio Dois corredores Dois corredores Ó, o cara foi atrás e vai tomar Matou Matou, mas morreu Dois corredores ainda Dois corredores ainda, hein? Tem um meio, eu acho, velho Não, do meio matei Dois corredores Tem um meio Tem um meio Meio corredor, velho Tem um meio Passou lá, passou lá, passou lá O animal veio correndo de costas Pois é Ele pulou Ele pulou Pra se esconder de mim Então, amor Onde? Tá minhado, corredor Também tô Tá corredor Tu tá com quanto de HP? Um vinte Ele voltou Deve em meio Os caras tão nervosos, cara Boa Pô, que bala, filho Os caras se desesperam Corredor, corredor Quer que a gente vá atrás Tem que esperar, filho Tem que marcar Tem que marcar Cara Dá uma relaxada Eu tô mirando no meio Lá Lá na ponte Ninguém ainda Ó, um ponte Eu errei Ah não, tem sim É um ponte Deve ter corredor Ó, corredor Corredor caiu Corredor Ah Como é que eu tirei dezoito? Tá na ponte Boa Era esse Era esse que tava a ponte Não era nada, filho Tá corredor Passou A, viu? Passou B, cadê? Dois Vai, vai Cai pra lá Que o O Ares Tá Essa agachadinha Que eu fiz Não vê que eu passei Que fone é esse É o cara Vai, vai Porque ele tá trocando Com o cara Neco, eu ia defusar, velho Cadê o cara do nosso time, meu Jesus? Aê, porra Neco, eu ia defusar sem ninguém O ninja, o ninja O cara sem kit, mano Só que eu fiquei com medo, velho Aham Aí eu vou, tento defusar e não mato ninguém Aí dá ruim Ah, eu vou puxar esse meia, que doido Não, se bem que a gente tá jogando bem, né, marcando É Vamos segurar mesmo Oi É a ação, os caras já Ah, eu não acredito que esse cara vai escapar, não Dois corredor Dois corredor, MF Ó o Ares, tá indo atrás do kill Vai tomar, quer ver? Eita O próprio time me flechou Valeu, cara Foi o Ares, eu acho Boa Opa Minhaada é mais gostoso Eu tô mal na base O corredor, velho Tem aqui Ah, não 85, tire Meu Deus MF, MF, MF Tá dando a cara Deu a cara agora pro A Deu a cara pro A A bala que eu tomei desse cara, mano Passou Só tinha um Eu tirei nada dele aí 85 do outro Tá aí também Direita Ó, pegou C4 É teu, hein Tem granada, não? Eu não Fiquei no esgoto Tá aí Eita, caralho Ele não pegou nada Ele tá com skins de HP Ah, ele viu eu passando, velho Viu Ah Valeu, valeu Tá bom Eu vacilei Os caras não matam ninguém, não Pois é, não Desperdício não Que aí era um kill aí, ó Tu botava a tabelada ali, já era Desgoto, hein? Ah, então, eu não acho Tem mais um na esquerda Eu não fiquei todos que tu matou Eu fui atirar Eu não matei ninguém Ah, não, feito não Eu fui tu Porra, onde, onde, onde? O cara nem falou Só falta o cara me varar aqui Para não, eu acho Olha, passou Filha da puta, mano Passou A, foi Pesado Pro B, ele tava indo pro B Olha aí, o que é que vai fazer a diferença agora? Acho que ele vai dar a volta, hein Pesado a volta Toca o flechão ali Toca o flechão ali Só a conta Aí levou Aí levou 5 e 100 HP Valeu Você é um bichão mesmo, hein, doido Você é um bichão mesmo Você é um bichão mesmo, hein, doido Também peguei tudo miado ali no esgoto Perdeu nem HP Aham Os cara entraram tudo torto Olha, esgoto de novo Olha, o cara tá roxando esgoto, cara Esse Ares, olha Olha, o cara tá roxando o corredor lá também Meu Deus, cara Olha, eu matou Deve tá, deve tá todo em cima do esgoto Ah, 3, 3,5, 3,5 Vai dar a cara agora, pô Vai um pra 4 caixa, vai um pra 4 caixa Do esgoto, o cara pegou um esgoto C4, C4 esgoto Tem um esgoto ainda O cara matou do esgoto Cai pra C4, Pedro Tá aqui, ó, Pedro É, fica no campo aí Não, fica aí, fica no campo aí Deixa ele passar Eu vou ficar na tela do outro cara Olha o cara no lugar de olhar Aí, tá contigo aí, Pedro Só esperar Ele não te viu, não, eu acho Olha, o cara tinha dado a volta 4k, 4k, 4k Tô no vídeo, moleque O cara, 4k, 4k Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição E aí Tchau E aí E aí